Eu sou o padre Igor Dias de Oliveira Almeida, eu gosto de falar do meu nome, que é Igor com H e sem R, bem diferente aí. Nasci em Teixeira de Freitas, Bahia, depois tive uma infância meio nômade, por conta dos meus pais, que eles tinham um negócio, uma distribuidora, então morei em vários lugares, várias cidades. Quando eu firmei mesmo em Belo Horizonte, foi já no final do ensino médio do terceiro ano, que eu concluí o terceiro ano em Teixeira de Freitas, Bahia, e mudei para cá para fazer vestibular, para estudar. O primeiro vestibular que eu fiz foi Psicologia, aí não deu muito certo no início, aí o segundo que eu me aventurei foi a música e esse eu continuei. Então, formei em Música de 2009 a 2012, depois fiz especialização até 2015 e em 2016 que eu entrei no seminário. Eu senti o chamado, participando da catequese, eu acho que eu tinha uns 12 para 13 anos, só que eu achei que era coisa da minha cabeça. Fiz os encontros vocacionais lá na cidade onde eu morava. Quando chegou a data para ir, que era 17 anos, quando tivesse terminado o ensino médio, eu senti um grande medo. E eu falei assim, eu acho que não é de Deus, ou então eu não estou preparada, é coisa da minha cabeça. E aí eu rezei assim, se for de Deus, esse desejo vai voltar e ele vai me ajudar a compreender de ser nisso melhor. Eu não entrei no seminário, só fiz aquele período dos encontros vocacionais e foi uma grande decepção para a irmãzinha que me acompanhava, a irmã Lúcia. Então, no ano de 2015, eu falo que eu tive um outro despertar, um outro momento que me fez parar para olhar. Tive algumas complicações de saúde que fizeram eu dar uma maneirada na rotina, tanto de estudo quanto de trabalho, e fez com que sobrasse mais tempo para dedicar a igreja fora sábado e domingo das missas. Eu cuidei da saúde, a médica falou assim, está tudo ok, pode voltar à vida normal, mas aí o meu coração já estava em dúvida de novo, porque os sintomas vocacionais já tinham aparecido de novo. Eu senti uma grande alegria e ainda sinto até hoje, graças a Deus, de celebrar a missa, de participar da missa. E eu tinha um sinal assim que era muito estranho, que minhas mãos queimavam muito quando eu estava em alguma atividade religiosa. Era missa, era grupo de oração, era algum encontro com os jovens, eu sempre sentia um incômodo nas mãos. E aí conversando com essa irmã, que me acompanhou, a irmã Lúcia, em Teixeira, ela falava, isso é um sinal de vocação, é Deus querendo um dia a sua mão. Aí nesse período eu concluí a pós e participei daquela jornada arquidiocesana da juventude, que foi na PUC, e aí fui com um grupo de jovens da paróquia, que eu participava, onde meu pai mora até hoje, é na paróquia São Geraldo, do bairro Piratininga, sou da comunidade Nossa Senhora da Conceição, no bairro Letícia, região de Venda Nova. Então ali foi o início. Voltando aos meus pais, quando eu falei pela primeira vez, eles falaram, beleza, se é o que você quer, Deus abençoe, vai dar conta, ótimo. Isso eu agradeço muito, nessa liberdade com que os meus pais sempre trataram todos os temas que eu sempre levava para eles. Quando eu disse pela segunda vez, eles falaram assim, então agora vai e faz a experiência mesmo, porque você já estudou, você já trabalhou, você já fez um tanto de coisa, então permita também para ver se é isso. E aí no final de 2015 eu encerrei todos os contratos que eu tinha, porque eu trabalhava tanto com música, quanto com escola lecionando, aula de música ou aula de arte, e aí eu não renovei nenhum contrato, em 2016 eu entrei no seminário e comecei essa grande jornada, esse momento aí que foi assim, muito ótimo para a minha vida. Dessa adaptação foi difícil e eu também ajudava muito em casa financeiramente, então passar a administrar a vida com uma bolsa, praticamente assim na época acho que era meio salário, foi difícil, isso me custou bastante, então falei assim, é por Deus, nada vai faltar, confia na promessa, de fato nada faltou, depois desse primeiro ano que foi assim o mais difícil para mim, porque eu ainda acho que eu tinha saudades da minha vida de trabalho, da minha vida com a música mais intensa e etc. Claro que tinha as dificuldades de cada período, de cada fase ali, mas meu coração já não estava dividido mais. E meu diretor espiritual, até hoje é o mesmo, é o padre Reginaldo Peçanha, ele me disse assim, esse primeiro ano independente do que você sentir, se for bom ou se for ruim, fica, porque vai ser o discernimento para os próximos anos. Ele falou assim, dá uma chance para Deus, eu falei assim, então está ótimo, vamos dar essa chance para Deus, né, porque Deus sempre dá chance para cada um de nós. E foi uma grande aventura o seminário. Eu fui muito intenso, graças a Deus, né, desde a formação, na tratativa com os formadores, padre Nivaldo, que me acompanhou e me recebeu no início, hoje Dono Nivaldo Ferreira dos Santos, com os colegas, né, da mesma forma, nas funções da casa também, no cuidado, eu sinto assim que eu fui muito feliz enquanto seminarista. Então eu tinha muito isso no meu coração de que eu não tenho que esperar ser padre para ser bom ou para ser santo, para buscar santidade, para buscar viver o que o Senhor está pedindo. Mas ali mesmo, enquanto seminarista, eu já buscava isso, eu sei que causava um tumulto danado, que eu era agitado, ainda sou, mas foi ótimo. Então sempre quando alguém vinha falar, eu falava, não, precisa viver intensamente. Eu fui ordenado diácono e padre por Dom Valmô, fui ordenado diácono no 11 de abril de 21. Então eu sou da turma do centenário, a turma dos diáconos e padres de 100 anos da arquidiocese. Diácono Igor, prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Prometo. Deus diácono Igor, que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. E aí o nosso lema foi, porque é eterna é a sua misericórdia. Falo que eu sou o padre da misericórdia porque eu fui ordenado diácono no Domingo da Misericórdia e padre foi 14 de agosto de 21. Padre Igor, recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando a tua vida ao mistério da cruz do Senhor. E se eu estou aqui, quem eu sou é por conta da misericórdia de Deus? Não posso negar. E o meu lema presbiteral é, cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. E eu escolhi este de cantar eternamente as misericórdias do Senhor, porque tem a ver com a música, tem a ver com essa primeira experiência, que ainda que o nosso fôlego acabe, cantaremos no Espírito. E a misericórdia é muito do que os três últimos papas, João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco divulgam muito da misericórdia de Deus. O Papa Francisco fala, porque Deus é misericórdia. Bento XVI fala, estamos no tempo da misericórdia. E o Papa João Paulo II, na virada do milênio, ele diz, entramos neste tempo da graça, que é a misericórdia de Deus. Eu fui apadrinhado no final da minha etapa de seminarista, por Santo Antônio, Santo Antônio de Roça Grande. Quando nós terminamos o curso de Teologia, a gente entra na fase de síntese, um estágio, digamos assim, mais fixo, até as ordenações, diaconal e presbiteral. Eu falo que eu tive uma grande graça de aprender com Santo Antônio por dois anos, porque eu cheguei em Santo Antônio de Roça Grande 12 de fevereiro de 21 e saí 2 de fevereiro de 23. Então, eu fiquei dois anos com Santo Antônio. Saí no dia do meu aniversário, foi a missa de despedida. Eu entrei em Roça Grande, que é o Santuário Santo Antônio de Roça Grande, em Sabará. Como seminarista, lá fui ordenado na Catedral de Ácono, mas servindo ao Santuário. E padre, continuei também no Santuário. Lá é conhecido como Terra de Milagres. É uma região muito carente, mas de uma profunda presença de Deus. Lá eu fiquei como vigário. E lá foram assim, inúmeros desafios. Desde montar a Trezena de Santo Antônio, que é uma festa tombada pela cidade, que não atinge só o Santuário e as comunidades, mas toda a Roça Grande, toda a Sabará, porque vem romeiros de todos os lugares do Brasil mesmo. E no final deste ano, de 21 para 22, já é 22, na verdade, em janeiro de 22, tivemos a enchente lá em Santo Antônio. Sabará foi bastante judiada pelas enchentes e pegou o Santuário. O Santuário ficou com 2,17 metros de água. O padre Wellington Lopes, até então reitor, ele falou assim, eu não vou sair, vou ficar aqui mesmo, pode ficar tranquilo, se você quiser sair, você pode ir para a casa do povo, não tem problema. Eu falei assim, então, padre, o povo está falando que a gente tem que sair, porque vai subir a água. Não, vou ficar. Aí eu falei assim, ô gente, então eu não vou para a casa de vocês, vou ficar com o padre, porque eu não vou deixar o padre na missão sozinho. Nós ficamos, então, e aí choveu aquela noite toda, a lagoa subiu a água, eu não vi foi nada, porque eu dormi. Eu dormi, e no outro dia que eu fui ver como que estava o estacionamento, tinha virado uma grande piscina, tinha virado o mar de Santo Antônio, e aí a preocupação, e o povo ligando, vocês estão bem, vocês estão bem. E aí tudo certo, até que chegou os bombeiros, eram mais ou menos 13 horas, uma e pouca da tarde, para nos resgatar. Aí saímos pelo segundo andar lá, da casa de bote, e fomos em direção à parte mais alta, que já é na direção da ermida de Santo Antônio. E foi muito engraçado, porque o padre Wellington estava com muito medo, sendo bem acuado, e eu no telefone, respondendo o povo, mandando mensagem, postando os treinos. Teve um episódio muito engraçado, que o povo também, que não saiu das casas, que moravam no segundo andar, deu tchau, e eu dando tchau no bote, e o povo falou que eu estava passeando, mas na verdade eu estava cumprimentando, como é que você vai deixar o povo de Deus sem o cumprimento e sem a bênção? Mas ao chegar na ermida de Santo Antônio, já na parte alta, o que mais me chamou a atenção foi o carinho e a atenção do povo. Eu lembro de uma senhorinha que se chama Janete, ela tinha sido contratada temporariamente para o santuário para cobrir umas férias, Janete é de outra profissão de fé, e na hora que nós desembarcamos lá, ela, padre, padre, graças a Deus, graças a Deus, e Nossa Senhora, que vocês estão bem. Na hora realmente do sufoco, aquilo que São Francisco e Santo Antônio viveram, se cumpre. Somos todos irmãos, independente da profissão de fé, porque Deus, nosso Deus, Pai de Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria, é um só mesmo. 27 de novembro de 22, Dom Valmão me liga, dizendo que queria conversar, que tinha uma nova missão para mim, foi no dia de São João Evangelista, e ele perguntou se eu aceitaria a nova missão, que seria a paróquia de São Sebastião e São Vicente, no bairro de Santa Amélia e Copacabana, onde eu estou hoje. Ele deu a notícia para mim no dia 27, saiu a publicação oficial no dia 13 de janeiro, no dia 2 eu despedi de Santo Antônio e de Roça Grande, e no dia 10 de fevereiro, dia de Santa Escolástica, monge e irmão de São Bento, que eu assumi aqui o ministério na paróquia de São Sebastião e São Vicente. Porque ser padre é uma graça, é um dom de Deus, e por ser dom de Deus, ele vai comunicar a sua presença por meio do padre, na vida das pessoas. O nosso mundo, ele está muito complexo, muito dividido, muito sofrido e carente, não de coisas e pessoas, mas de algo que realmente preencha o nosso existencial. Quem vai realmente preencher é o Cristo, e quem me ensinou isso é o meu diretor espiritual, o padre Reginaldo Peçanha. Ele fala muito assim, ser padre, às vezes, é você não fazer nada, mas a sua presença lá, o Cristo vai fazer tudo. Ele falava do milagre das mãos vazias, você vai oferecer as mãos vazias, e quem preenche, quem leva a graça para a vida da pessoa é o próprio Jesus. Tem hora que eu estou cansado, tem hora que eu estou no meu limite, estou no estresse, você não deixa de cuidar a si mesmo, mas você vive com as pessoas. Então eu acho que isso faz uma grande diferença para a minha vida, porque me realiza enquanto homem, me realiza enquanto padre, está com as ovelhas, está com as pessoas, e também ajuda os fiéis, as pessoas, porque elas têm essa presença do Cristo, essa presença do Cristo. Porque eu não sou pecador, sou um homem que não vale nada, mas a graça de Deus é que tudo transforma. Eu até desenvolvi um lema, por graça de Deus, que você acha que a vida do padre é só festa? É festa e muito mais, porque a grande festa é participar da vida do Cristo. E o muito mais são os bastidores da vida do padre, o padre que vai pagar as contas, o padre que visita os doentes, o padre que faz administração, o padre que cuida do templo, que zela pelas coisas, o padre que faz as demais atividades, quando ninguém vê, ou então somente aqueles que estão ali na ajuda da vida paroquial, que percebem. Tem muitos testemunhos atualmente assim, de que, nossa, o senhor é um padre muito animado, muito alegre, é festa mesmo, por conta do Cristo. E muito mais, eles percebem, quando eles falam assim, meu Deus, olha o padre correndo atrás das panelas, para fazer o arraiar, meu Deus, olha o padre buscando fazer alguma coisa para ajudar a própria paróquia. Então, o muito mais, ele se desdobra na nossa vida. Independente da vida burocrática, da vida administrativa da paróquia, que sufoca, que é chata mesmo, ser padre não pode tirar essa razão, porque é eu ser do Cristo, eu ser do Cristo e o Cristo ser meu. Então, para mim, ser padre é isso, é essa união com ele. A minha vida com Cristo, ela se torna vida para os outros. Não adianta eu querer servir os outros, se eu não tiver nada. Quem vai me dar as coisas, é Jesus. Então, a minha vida com ele, se torna, na minha vocação de padre, vida para os outros. Eu sempre tive um desejo pela música, é algo muito interessante pela arte, de modo geral, mas pela música, né? Então, na minha infância, eu lembro, né, tem foto com aqueles tecladinhos de brinquedo, com microfone e tal, de criança e tudo. Na adolescência, com 12 anos, eu tive o primeiro contato com música na escola. Aos 14, eu entrei numa escola específica de música, aí comecei a fazer o estudo do violino, do piano, do canto, cantava em coral e tudo mais. 18, eu entrei na universidade, fiz licenciatura em música, habilitação e educação musical, e depois eu fiz este curso lá no Palácio das Artes, no CEFAR, e onde que, assim, eu me joguei mesmo, me joguei ali na música. Aí eu fiz viola de orquestra, fiz canto, fiz o piano complementar, que era um piano básico, assim, para acompanhar cantor e para fazer aquecimento. Fiz as disciplinas teóricas de regência, de harmonia, de um tanto de curso. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Naquela época, trabalhei como cantor do As Nova, por um ano, o coral da UFMG. Naquele período, eu acho que eu me considerava, assim, mais músico, mais músico mesmo, né? Porque eu estava ali no meio de outros músicos profissionais. Eu tive uma dificuldade de ir para o seminário por conta da música, eu falei assim, meu Deus, eu vou perder tudo isso? E eu lembro que foi uma das perguntas que a psicóloga fez nas entrevistas lá para você entrar. Ela falou assim, e se você não puder mais mexer com música, como é que você vai ficar? Aí eu lembro que eu dei uma resposta assim, a música, ela não está mais exterior. Ela agora já está interiorizada, Então, a música, ela acontece no meu mundo. Então, ainda que eu não consiga mexer ou fazer música fora, nunca mais meu coração sairá dessa pulsação, né? Bonito, né? Romântico. Isso me confortou de tal modo que quando eu fui para o seminário, eu falei assim, se a música que Deus está pedindo, que Ele tome a música, então eu renuncio à música. Quando eu entrei no seminário, a primeira equipe que eu fui designado a trabalhar foi a equipe de música, que era das missas, a capela, cuidar da capela, da música da capela. Eu fiquei nessa equipe praticamente do início do seminário até o final do meu processo. Trabalhei em outras equipes também, trabalhei na equipe do esporte, trabalhei na equipe da horta, né? Plantar alface, colher alface. A música, hoje, para mim, assim, eu não considero assim, ai meu Deus, eu sou um exímio músico, até porque eu não dedico mais o tempo que eu dedicava à prática do instrumento, à prática vocal. Eu me considero um músico, né? Um músico aí não mais amador, mas também não sou profissional, também assim, mas não. Atualmente, eu ajudo no seminário com as aulas de música, então isso é algo assim que me conforta muito, porque eu achei que nunca mais ia mexer e estou inserido. Tenho uma presença também com as monjas beneditinas, onde eu leciono, ajudo duas vezes por mês, com aulas de teoria, com canto, coral, e também já ajudei um pouquinho com violino. E tem um coral e orquestra em Maús, que foi um coral que eu fundei, que aconteceu pela graça de Deus dentro do seminário para cantar nas missas e nas ordenações, querendo ou não, é um pouco do rosto da arquidiocese, que canta nas missas com os bispos, na missa da unidade, grandes eventos da arquidiocese, que tem a presença dos seminaristas e da presença do povo de Deus. E a tendência agora, com a graça de Deus, é crescer e estruturar isso de uma melhor forma, por conta também da escola de música, né, da catedral, a Esmento, Santa Maria, escola de música. Até então, o Dom Valmão me solicitou uma ajuda para que eu fosse do corpo docente da escola de música. Então, estamos aguardando também essa missão. Enquanto isso, nós vamos compondo, escrevendo, tocando, ensaiando, né. em Sabará, eu fui convidado pela prefeitura a participar da Quinta com Clássicos, que é um quadro de um museu lá, onde tem a apresentação de cantores, artistas, com música clássica. E aí, nesse período, eu me senti tão assim, motivado, eu falei, gente, eu preciso voltar a estudar então. Aí eu estudei, montei um repertório, umas 12 canções de canto lírico ali para apresentar e eu achei ótimo, que em um mês eu preparei esse recital, esse mini concerto lá, para essa apresentação. Foi muito significativo de ver que uma coisa não me impediu a outra. O fato de agora ser padre consagra e exalta ainda mais a minha pequena e simples arte, né, seja o tocar, seja o cantar. Porque eu não estou fazendo mais em meu nome, agora eu faço no nome de Deus, no nome do Cristo. Eu ajudo agora menos, mas ajudei na rádio, na Rádio América com a gravação dos salmos do programa Encontro com o Pastor Dom Valmô. Graças a Deus nós conseguimos gravar os três, os dois lecionários, os três anos litúrgicos A, B e C e o ano ímpar e o ano par dos salmos diários. Agora eu, padre, trago alguns seminaristas, gravamos os salmos e os salmos acontecem também na rádio. Então, assim, é uma vida de doação, é uma vida que custa, né, custa, mas é uma vida que realiza muito. É algo assim que eu nunca quis, nunca fui aquele jovem que brinquei de celebrar missa, nunca fui coroinha, para você ter uma ideia, mas motivado ali na catequese, né, o despertar foi o livro amarelo, o catecismo da igreja me deixou desorientado, meu Deus, que livro é esse, tem todas as perguntas e respostas. E depois a Sagrada Escritura, a imersão na Sagrada Escritura, a vida com o povo de Deus é simplesmente, assim, desafiante, mas é incrível. Eu adoro estar com jovens, adoro estar com a terceira idade, adoro estar com todos os públicos, porque é festa e muito mais, né. E eu me sinto muito feliz. Uma das coisas perguntas que me perguntaram muito nessa transição, é você está feliz, você está feliz? E a resposta que eu dei e continuo dando é eu sou feliz. Graças a Deus. Porque felicidade não é ausência de conflitos, não é ausência de desafios na vida, mas felicidade é a certeza dele comigo, do Cristo comigo, né, da Virgem Maria. e eu sou muito grato a Deus por esta oportunidade, né, de ser padre também. No início, no primeiro ano de padre, eu falei assim, gente, eu sou padre mesmo? Né, que coisa louca, sou padre? É, e agora com dois anos, assim, eu não tenho dúvidas, não tenho dúvidas de que realmente sou padre, é, não tenho dúvidas do meu chamado, da vocação, talvez, assim, eu não seja o melhor padre do mundo, nem venha a ser, mas eu não tenho dúvida desse chamado e dessa resposta sincera que eu dei e que eu busco continuamente oferecer pelo Cristo e sua igreja. e aí Legenda por Sônia Ruberti